O restaurante fica na quadra 58 do Conjunto Parque Piauí. Câmeras de segurança registraram o roubo às 8 horas e 27 minutos da noite. Dois criminosos, um deles portando arma de fogo, abordaram dois casais de clientes que estavam na calçada. As vítimas foram obrigadas a irem até a parte interna. Sem mostrar o rosto, uma delas relata o que passou. A gente chegou, era mais ou menos umas 8 e 40 da noite. Eu cheguei para pegar a minha irmã do trabalho. Aí chegando lá, eles passaram mais ou menos umas 3 vezes na porta, analisando, para ver se vinha alguma polícia ou outra coisa desse tipo. Eles me abordaram, abordaram eu, abordaram minha irmã e todo mundo que estava lá. Eles pensavam que eu estava armado, foi que me abordou primeiro. Me abordou primeiro, tomaram a bolsa da minha irmã, tomaram meu celular. Testemunhas disseram ter visto um terceiro suspeito supostamente dando apoio numa moto. O trio foi embora e ninguém se feriu, mas por pouco o pior não aconteceu. Durante a ação, uma das vítimas levou a mão à cintura. Um bandido pensou ser uma arma e disparou. Por sorte, o revólver falhou. Dispararam, mas só que não funcionou. A arma falhou? Falhou. Foi a sua sorte? Foi a sorte. O 4º Distrito Policial investiga o caso. A audácia dos suspeitos em não cobrir o rosto pode facilitar a identificação. É a fragilidade da nossa lei. Esses indivíduos não respeitam as instituições. A polícia, a justiça, o Ministério Público. Eles fazem cara limpa mesmo. Sabendo que a permanência deles presos é pouco tempo. Geralmente, esses indivíduos, a vida pregaçadeira já tem várias passagens. Enquanto não mudam essas leis no nosso país, vai continuar assim. Quem reconhecer os suspeitos pode ajudar a polícia repassando informações pelo número 3227-1635. A identidade do informante é mantida em sigilo.